Eu acabei de voltar de Detroit, que é uma cidade que quebrou nos anos 2000 e ficou sem comida. Ficou literalmente sem comida e as pessoas saíram da cidade, tinha 1 milhão e 800 mil pessoas, só sobraram 600 mil, a prefeitura quebrou e eles começaram a fazer as fazendas urbanas. Hoje a maior tecnologia social de fazendas urbanas nos Estados Unidos é em Detroit. Eu visitei uma onde tinha uma mulher indígena, uma mulher negra liderando. Isso eles já tinham ensinado para 2.200 pessoas ocuparem os lotes dos vizinhos das casas que ficaram vazias. E onde eu quero chegar é que, além de ser pé no chão, autêntico e tal, a gente tem que entender o mundo que a gente está vivendo hoje com as mudanças climáticas e o aquecimento global que está batendo na nossa porta e aprender a trabalhar em coletivo.